e fala pessoal do canal beleza hoje nós estamos aqui e eu vou mostrar para vocês mais um fornecedor de utilidades domésticas um dos maiores fornecedores aqui do estado de são paulo capital então vamos lá o fornecedor é campineira utilidades já estão aí há mais de 25 anos no mercado distribuindo produtos então vamos lá pessoal primeira coisa que se faz necessário explicar aqui para que você possa comprar com a campineira você deve realizar um cadastro e esse cadastro tem que ser em nome de pessoa jurídica no caso cnpj então primeira coisa você tem que fazer um cadastro aqui em cima nós temos essa parte aqui ó cadastre-se você vai clicar então vai abrir aqui a página de cadastro com os dados a qual você tem que colocar você vai escolher aqui o login a senha o seu e-mail confirmação do e-mail razão social nome fantasia da empresa telefone endereço tem todos os contatos aqui para que você possa colocar dado dos sócios no caso aqui só um você coloca cpf endereço aqui mais mais abaixo dados bancários que eles pedem e temos aqui um pouco mais embaixo também para que você possa anexar comprar seu cpf rg residencial esse comercial aqui no caso seria um comprovante de endereço também cheque isso aqui não precisa então feito esse esse cadastro eles vão estar entrando em contato com você por meio de whatsapp ou também por meio de uma ligação telefônica e vão estar passando para você também a liberação para que você possa estar acessando o site e verificar os preços preços e que veja só se você não tiver o cadastro você não consegue verificar acessar os preços na página deles então vamos lá como eu já tenho aqui o login então eu vou dar um ok aqui vou fazer o login então já vai aparecer aqui os preços para mim aqui na primeira página página de novidades tem algumas algumas coisas aqui brinquedo eu disse utilidades domésticas pessoal mas no site da campineira você acha de tudo brinquedos utilidades domésticas relacionada a inox madeira porcelana térmico coisas para cozinha fitness eletro decoração organização se acha de tudo aqui então vamos lá vamos dar uma olhada aqui eu vou clicar aqui ó nessa parte aqui ao lado esquerdo decoração e organização para gente ver alguns preços aqui tem aí alguns relógios de mesa despertador porta retrato e conforme vocês podem ver aí e olha só que o cabide gancho de metal e provavelmente é alguma novidade né aqui no lado direito o suporte de papel higiênico toalha de rosto 399 tem bastante coisa então vou clicar aqui em cima vamos lá cortinas tapetes e capas vamos dar uma olhada aqui então temos aqui ó capa de forro poliéster para tábua de passar estampas temos aqui ó vários modelos e preços tapete capa de capas capa poliéster para almofada é muita coisa pessoal eu estou só aqui mostrando para vocês algumas coisas compensam outras não Aí você vai ver, tem pessoas que vendem pela internet, outros tem a sua loja física. Então você que vai verificar, vale a pena dar uma garimpada aqui nesse site. Vamos lá, vou clicar aqui em confecção. Vamos ver o que tem aqui em confecção. Aí ó, capa de poliéster para almofada, jogo de tapete de pelúcia para banheiro, kit costura, cartela com tesoura, mais botões, R$1,79. Tem bastante coisa mesmo aqui ó, vamos clicar em fitness e physio. Olha o que eles tem aqui ó, aquele hand grip. Fazer aquele exercício com as mãos, R$17,99. Aquela mãozinha para você coçar, massagear as costas, aqui ó, R$4,29. Cinta, faixa elástica para exercícios, R$4,99. Munhequeira. Tornozeleira. Temos aqui ó, luva de treino. Tem algumas coisas aqui ó, fita para sustentação dos mamilos, seios R$18,69. Tem a parte aqui também ó, de jardim, caça e pesca. Bastante coisa aqui pessoal, vale a pena vocês darem uma olhada, pesquisar, porque o que vale é isso aí, pesquisa né. Você vai achar algumas coisas que o valor estão acessíveis e outras que em outros fornecedores vocês vão achar com o valor bem abaixo. Mas o importante é pesquisar. Ó, utilidades domésticas, artigos de limpeza. Vamos dar um clique aqui. Ó, esfrega o MOP, R$26,89. Mais um refil. Vou dar uma clicada aqui em cima. R$26,89. Aparece aqui o valor. Vamos voltar. Então vou mostrar só mais um aqui ó. É, utilidades domésticas de inox. Vamos lá. Então aqui tem várias coisas de inox ó. Suporte para assar frango desmontável, R$19,99. Coquiteleira, chaqueira de inox, R$32,89. Aqui ó, cortador molde para bolo, R$19,69. Cortador molde de inox para biscoito sortido, R$4,59. Então é isso pessoal, tem muita coisa. Tá bom? Utilidades domésticas de madeira, porcelana, térmicos, vidros, infláveis. PIX, é isso aí. Então, algo que eu quero falar aqui para vocês também. Após você efetuar a compra, não vai dar opção aqui no site de você fazer o pagamento. Mas o pagamento você só consegue fazer diretamente com eles lá na loja quando for retirar. Ou por PIX, ou então dinheiro à vista. Então, depois que você colocar todos os produtos no carrinho, eles vão entrar em contato com você após uns 2, 3 dias, conforme a quantidade que você comprar. E eles vão estar avisando que o seu produto já está pronto para retirada. Então, você deverá ir até esse local aqui, Rua Araguaia 588, que fica no bairro do Canindé, em São Paulo. E então, chegando lá, você vai efetuar o pagamento. Você vai fazer a nota, eles vão fazer a nota fiscal para você. E aí você vai retirar o seu produto. Você pode enviar uma transportadora ou você pode ir pessoalmente. Beleza, pessoal? Então, é assim que funciona. Qualquer dúvida que vocês tiverem, lembrando, pode comprar também direto com eles na loja. Só que é bem mais demorado. Você chegando na loja, você vai encontrar tudo o que tem no site. Só que lá, você vai ter que esperar, porque há bastante a demanda. Você vai ter que esperar, dependendo de duas a três horas, até o seu carrinho passar pelo caixa. Você tirar a nota fiscal, efetuar o pagamento. Entendeu? Então, eu prefiro mais assim, comprando pelo site mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários. Beleza? Para ajudar a fortalecer aí o canal. Se você quiser e assim desejar, dê um joinha. Se inscreva aí no nosso canal. Boas vendas a todos e que Deus abençoe vocês.